E essa final inglesa da Liga dos Campeões, Mauro e Arnaldo, começando pelo Mauro. Primeiro, é a volta do Guardiola a uma final de Liga dos Campeões, então, portanto, é o cara se recolocando no lugar, porque todo mundo fala que é bom, mas não ganha a Champions, não sei o que, mais uma final ele pode ganhar. É o fracasso mais um do Neymar e é um pouco uma redenção, Mauro, de outros caras como o Fernandinho e o Thiago Silva, né? São caras meio desprezados no Brasil, falhou na Copa, chorou, não sei o que. Toda a conversa no Brasil é em cima do Neymar e tem uns caras aí que são ótimos jogadores, estão meio desprezados, estão aí na final. Tudo bem? Salve, salve, Ancora, Arnaldo, galera que acompanha mais uma Soft Open. Olha, eu acho que esses jogadores, esse desprezo, esse tratamento só passa, só aqui no Brasil, né? Porque lá fora os caras seguem com muito prestígio. Aliás, o Thiago Silva sai do PSG e ele vai para o Chelsea. E o PSG depois tentou recuperá-lo, mas já tinha acertado com o time inglês. E o Fernandinho é só o homem de confiança do Guardiola, né? É que termina a temporada, o Guardiola fala, renova o contrato do homem. Aí ele fala, agora ele vai embora. Aí termina a temporada, o Guardiola fala, renova o contrato do homem. Aí chega na semifinal da Liga dos Campeões, ele fala, vou escalar o homem. Quer dizer, porra, esse cara está preocupado com o que os babacas falam aqui no Brasil dele, rapaz? Só um otário. Vai falar, o Fernandinho não joga nada. O cara tem que ser muito trouxa. Nunca viu futebol, nunca viu o jogo do City, nunca viu o Fernando Fernandinho, só viu o 7x1. 7x1 o Brasil era uma merda, o time era uma bosta, uma bagunça total. Já estava pedra cantada. Aí o Fernandinho tinha que ser o Aquaman para salvar ali o Brasil de um fracasso, né? Ficar ali tirando bola, o multi-homem, uma coisa assim. Porque o time era uma bagunça. Não é culpa do Fernandinho, não é culpa do Thiago Silva que chorou, do Davi Luiz que chorou depois do jogo. A culpa foi do Felipão, do Parreira, da CBF, daquele time horroroso que o Brasil montou, com ótimos jogadores que eles são. Comprovadamente são ótimos, tanto que estão de novo aí participando, já veteranos de uma final de Liga dos Campeões. Participarão ambos, né? Acho que isso é muito claro. Mas tem muita gente que não vê futebol, que não acompanha futebol, que não acompanha futebol internacional, e quer ver um jogo de Copa do Mundo, e por um jogo de Copa do Mundo, que é o maior desastre da história do futebol, o camarada vai lá e resolve o seguinte. Não, esse cara é uma merda. Esse não joga nada. Porra, se o Thiago Silva quiser jogar no meu time, ele fala, olha, a lei do salário, se fosse dirigente, né? Salário, luvas, eu quero isso e isso. Eu quero caixas de lenço. Eu coloco o cara dele, coloco o lenço para ele de papel, na hora que ele quiser. Não tem problema nenhum. O que eu preciso aqui, amigo? Caixas de lenço. Chama Clínex, né? Põe a Clínex no Línex, no Línex, no Línex, no Línex, no Línex. É, faço até, tem um aqui, cara. Esse lenço aqui, ó. Tá aí, ó. Usa essa porra. Deixa aqui que tá gripado, né? Tô com lenço aqui. Usa esse negócio aí, cara. Faz se quiser. Quer chorar? Chora, meu filho. Mas joga pra cacete, cara. Então, não tem problema nenhum. Até concordo com as verdadeiras críticas que fazem sentido, né? Quando você tá falando de uma atuação ruim. Então, claro, lógico, todos ali mereceram ser crítico. Mas você rotular um jogador como o Fernandinho, como o Thiago, como se o cara fosse uma bosta, um acabado, quer dizer, esse é o fim da picada, entendeu? Eu acho um negócio patético. E, assim, eu acho que eles não devem estar preocupados com isso, não. Se estiverem, são poucos. Porque eu não me preocuparia, não. Se eu tô jogando no Chelsea ou no City, vou fazer a Liga dos Campeões, vou ficar pensando em 7x1. Até porque, assim, eu acho impressionante alguém achar que o 7x1 é a culpa dos jogadores. Acho que nenhum jogador tem culpa ali. Eles são vítimas. São jogadores ótimos. Acho que a final foi, assim, definida com justiça e eu acho que o City é o favorito. Acho que o City é o favorito na final. Acho que é um time mais maduro. Mas é um jogo só, né, meu irmão? Aí pode acontecer qualquer coisa, mas acho que o City chega mais preparado pra essa final. O Chelsea é quase, não digo nem acidental, mas, assim, é um negócio que era pouco provável, né? Uma hora vai cair e tal, aí, Real Madrid, agora, nada. Passou com autoridade pro Real Madrid. Foi melhor no conjunto da obra. Foi melhor nos dois. Aliás, dos quatro semifinalistas, a maior superioridade foi do Chelsea sobre o Real Madrid, na minha opinião. Porque o primeiro tempo do PSG, no jogo de ida, foi bem melhor do que o do City. Segundo tempo, a coisa mudou. Agora, o Real Madrid, em momentos, assim, talvez em fragmentos do jogo, mas não teve nenhuma metade de jogo, meio tempo, assim. Aqui o Real Madrid foi bem melhor, não teve. E esse jogo de volta, não teve jogo, né, gente? O Chelsea controlou completamente e poderia ter feito mais gols, né? Perdeu alguns gols ali. Poderia ter sido uma goleada feia ali, enquanto o nosso Zidane, vou te contar, hein, que ele inventou, pelo amor de Deus. Nossa senhora, pelo amor. Fala aí, Anácio, você que é um fã do Zidane, falou que o Zidane é um fã. Ele tentou, eu gosto do Zidane mesmo, ele tentou, de um jogo pra outro, mudar tudo. Digamos que o jogo, aquele negócio que a gente, no futebol, tá cada vez mais comum isso. O jogo de um não encaixa no jogo do outro, o jogo de um encaixa com o jogo do outro. Tipo de time, tipo de jogo, tipo de esquema, tipo de jogador. O Chelsea tem uma marca histórica com o Real Madrid, mas, de fato, no primeiro jogo em Madrid, já ficou evidente que o jogo do Real Madrid não encaixava. Fez um gol lá, o Benzema, numa bola em que o Real Madrid brigou na área com o Militão, o Casemiro, duas casquinhas. O Benzema fez um golaço, mas o Chelsea, como disse o Mauro no primeiro jogo, foi super... Teve uma autoridade, poderia ter matado o confronto, não matou. E o Zidane, pra tentar mudar um pouco, ele, digamos, alterou o sistema tático, tudo, tentando fazer uma surpresa pro Chelsea. Acho que o Chelsea demorou, assim, uns dez minutos pra entender o que o Real Madrid queria. E, a partir dali, tomou conta. O segundo tempo, então, foi um vareio. Primeiro tempo, até quando o Chelsea foi do gol no contra-ataque, o Real Madrid tinha um domínio da posse de bola, sem criar muitas chances, o Zidane colocou o Vinícius Júnior de ala direito, o Hazard. Aquela coisa do... Pô, o Hazard conhece cada milímetro de gama do Stamford Bridge, mas o Hazard não jogou porra nenhuma. Nada, 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 nada. E só saiu muito no final, né? Quando o Zidane tira o Casemiro, então, aí a última surpresa, eu falei, agora vai tomar o segundo, porque não tem como, porque o Casemiro, além de tudo, ele tem uma leitura na frente da zaga que inibe alguns contra-ataques e tal. E, além de tudo, ele é uma das maiores armas na bola aérea ofensiva. Eu falei, cara, ele vai tirar o Casemiro, vai continuar não desarmando e não vai ter a bola aérea, que foi o que proporcionou o gol de empate. Numa bola aérea, ele poderia empatar, como empatou no primeiro jogo, e levar pra prorrogação. Mas, não, ele tirou o Casemiro e, três minutos depois, cinco minutos depois, o Kanté, que jogador de futebol, esse é o jogador... Agora, assim, enfrentar o Chelsea é chato pra cacete, porque os caras têm aqueles três zagueiros fortes, tem um volante que passa muito bem o Jorginho e outro que é um animal na marcação, que é o Kanté. Na verdade, se você for pensar bem, o ala direito do Chelsea, que é o Aspinicueta, o capitão do time, ele jogou várias vezes com o terceiro zagueiro. Então, o Chelsea joga com quatro zagueiros, dois volantes e três caras rápidos na frente. E a principal preocupação do time é não tomar gol. Eu entro em campo pra não tomar gol. Esse é uma estratégia, de acordo com a possibilidade. O Chelsea não tem jogadores maravilhosos, tem alguns bons, mas não tem jogadores maravilhosos. Tem um time forte e assim. E aí é curioso, né, o Mauro tava falando da questão do Neymar e tal, e do Thiago Silva, né, que saiu do PSG pra decidir a Champions, e o Tuchel, os caras do PSG deram um pé na bunda no cara. No meio da temporada, o cara tá na final da Champions League, cara. Exatamente, exatamente.